Nós recebemos aqui na Câmara Municipal ontem um documento dirigido a essa presidência pedindo providências numa declaração que foi feita na semana passada. Com assinatura da Presidente da União Brasil das Mulheres de Itabuna, da Vice-Presidente da União Brasil, da Presidente do PDP da Mulher e da ex-vereadora Charlyane Souza da Silva. Eu vou relatar e ler para os senhores a nossa manifestação da mesa de leitura. Eu gostaria que o senhor prestasse atentamente a sua leitura. A solicitação feita para os comitês das mulheres em nome da vice-vereadora. Ilustre-se os senhores e senhores vereadores desse município. A mesa diretora, em razão da notícia que foi vinculada em parte de redes sociais envolvendo um vereador dessa casa de ativa, quando na sessão plenária realizada no dia 29 de abril, preterido, a rigor do dever que faz os debates realizados nas sessões, transporvam dentro da mais completa ordem, mantendo o parlamentar com a contuta condizente, com a dignidade e a do legislativo ou de qualquer um dos membros, que, se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara, excessos que devam ser reprimidos ou impliquem na fala do legislativo de decoro parlamentar, o presidente tomará conforme a gravidade do mesmo providências, considerando que o parlamentar citado na notícia propagada na rede social durante o seu pronunciamento na tribuna da edilidade, na sessão do dia 29 dos 4 de 2024, não violou a regra do decoro parlamentar, considerando que a manifestação, eu gostaria que o senhor, as senhoras ouvissem até o final, por favor, até o final da leitura, ouça, por favor, até o final da leitura, eu sei que tem pessoas educadas e a senhora faz parte disso, só ouve até o final, por favor, aí depois o senhor faz a fala da senhora, não violou a regra do decoro parlamentar, considerando que a manifestação do inferido edil foi defesa da instituição administrativa diante da acusação de uma cidadã que no funcionamento da casa da lei acontece apenas em um dia da semana, que é improcedente, haja visto que a segunda-feira é apenas realizadas as funções da casa legislativa no dia da semana comum, improcedente, haja visto que as segunda-feiras são dias químicos para as funções parlamentares do Poder Legislativo, acontece nos demais dias da semana com o protocolo de propositura, tais como pedido de providência, funções, indignações, indagações, requerimentos, anteprojetos de lei, considerando que os servidores dessa casa municipal trabalham regulamente, de segunda a sexta-feira, considerando que pelo tema 469 do Supremo Tribunal Federal é imunidade material, alcance os vereadores por suas opiniões, palavras e votos, considerando que aquela corte é pacífica no sentido de garantir manifestações que guardem conexão com o desempenho na função legislativa e manifestação, ou seja referido dessa razão, o que foi, no caso, o funcionamento adotado pelo artigo 14, 5 e 21. Consideração que o presidente da Câmara recebeu formalidade da solicitada com fundamento no artigo 17, adota a conduta de responsabilidade do edu citado, da notícia que chegou nas redes sociais, para a aferição das procedências enquanto informado sobre a queda do decorro durante o tempo do seu pronunciamento oficial da tribuna dessa dignidade. Nesse momento, essa presidência encaminha ao Conselho de Ética de decorro parlamentar a documentação à vereadora presidente Vilma, para que ela possa fazer apuração na comissão de ética. Ficou claro? Então, senhores, muito obrigado. Essa documentação vai ser agora enviada à comissão de ética para que ela seja analisada. Os senhores vereadores, com a decisão da mesa, e assim a gente está cumprindo o regimento da casa e o regulamento. Muito obrigado. Fui encerrada a sessão, a fala do vereador. O presidente da Câmara é lá, e o Ronaldão, 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 alguma coisa a declarar? Alguma coisa a declarar? Não. É isso aí, gente. Depois dessa declaração, o vereador comemorando aqui, fazendo fotos e tal, comemorando pelo resultado que houve aqui com a fala do presidente. Olha lá. Correndo a lista.